O youtuber de animação mais bizarro e doentio da internet. É sobre isso o vídeo de hoje, e eu espero muito que vocês não vão pesquisar. Porque vai por mim, é bizarro. Iopa, bom demais? Tio Sana'ari, como vocês estão? Vocês estão bem? Dolly Flash é o pior canal de animação. Esse cara tá literalmente envolvido com crimes e o conteúdo dele é bem sombrio. Até porque é uma mistura de conteúdo adulto com animais mortos. Só isso, tá? Só isso. Mas antes de fato explicar esse caso, uma pausa rápida pro patrocinador do vídeo. E se tu for menor de idade, pode pular propaganda, porque é propaganda pra maiores de idade. Enfim, tio Sana'as propagandas, é só vir. Só vem, vem. Ei, você tá procurando uma plataforma de negociação online lucrativa? É por isso que eu apresento pra vocês a ImaTrader. Que é uma plataforma de negociação online inovadora e global, com as mais recentes tecnologias e ideias brilhantes. Caraca, eu falei bonita dessa vez. A ImaTrader foi projetada pra ser sua primeira escolha de negociação online que oferece aos traders a oportunidade de negociações fáceis, suaves e poderosas. E com a ImaTrader, mais de 100 ativos com cotações em tempo real estão esperando por vocês. Lembrando, tá? É somente pra maiores de 18 anos que existe o risco de perda de capital, então tem que ter responsabilidade. Enfim, a direita mostra o lucro potencial que você pode ter. Você pode começar a negociar em uma conta demo usando 10 mil reais em dinheiro virtual. E esse dinheiro é fornecido pela própria ImaTrader. Daí quando você se sentir pronto, tiver estudado e quer começar a ganhar dinheiro real, você abre uma conta real. Daí você coloca 30 reais pra começar. Se liga, deixa eu mostrar como funciona. Primeiro, você seleciona o ativo que você gosta. E em seguida, você insere o valor que você gostaria de negociar. O valor mínimo de negociação é de 10 reais. Daí você clica no botão vermelho ou no botão verde e você vai ver o preço mais recente no gráfico. A ideia aqui é prever se o preço vai aumentar ou vai diminuir em um determinado período de tempo, que normalmente é de 1 minuto, mais ou menos. Se você fizer a previsão correta, você obtém o lucro. E se você tiver a previsão errada, tu perde, né? Obviamente. Tipo, eu aqui. Eu vou colocar um exemplo pra vocês. Eu fiquei no lucro em apenas 1 minuto. Aqui, ó. Pra fazer tanto o depósito quanto o saque, você utiliza os métodos mais conhecidos, como o Pix, PicPay e também a sua conta bancária. E caso algo aconteça e você precise de algum tipo de ajuda, o suporte ao cliente é altamente profissional e amigável. E sempre vão estar lá pra te ajudar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ah, mas você quer algum tipo de dica? Você pode ter acesso aos tutoriais educativos gratuitos através da própria plataforma. A Iman Trade é um aplicativo de negociação que contém tudo o que você precisa pra negociação financeira. Então sério, véi. Baixe a plataforma hoje e obtenha lucros através da Iman Trade. Bom, Dolly Flash foi um canal de stop motion criado em 2013. Stop motion, pra quem não sabe, é aquela animação que tu faz quadro a quadro, muitas das vezes utilizando massinha de modelar ou então argila. Daí é feito fotografia por fotografia até a animação em si ser feita de verdade. Eu acho que, enquanto eu tô dando essa explicação de qualidade mínima, o editor tá colocando aqui desse lado algo pra vocês entenderem. Enfim, enfim. Tá vendo aqui, ó? Essa daqui é a animação quadro por quadro, animação stop motion, ó, ó, ó. E beleza. Aqui dentro do YouTube, o Dolly Flash postava suas animações, ou então o processo de criações dela. Coisa que no começo era tudo muito aceitável. Realmente era um conteúdo ok. Era nítido que o Dolly, ele tinha um talento pra coisa. Porque não é fácil de se fazer, e ele fazia muito bem feito. Ele acabou sendo reconhecido, e acabou criando conteúdo com diversas outras pessoas que produziam o mesmo tipo de conteúdo. No caso, stop motion. Só que com o passar do tempo, as pessoas foram percebendo uma característica muito bizarra no Dolly Flash. E é aqui, onde a gente começa de fato, a falar sobre o lado sombrio do Dolly Flash. A cada vídeo que passava do Dolly Flash, ele ia aumentando o foco no conteúdo adulto. E estranhamente, ele sempre envolvia animais mortos. Pois é, pense em um conteúdo mais 18 misturado com animais sem vida. Era exatamente isso que você tá imaginando que ele fazia nas animações. Algo muito bizarro, eu sei, e que eu tenho certeza que o meu canal cairia se eu fosse doido e mostrasse pra vocês. Mas imaginem, imaginem algo bizarro. Exatamente a animação. E bem, com esse conteúdo na época se tornando cada vez mais popular, ele foi cada vez mais melhorando a sua animação. Porque né, a cada vez que você faz mais, você melhora. E ele, cada vez mais se envolvendo com esse conteúdo, ele acabou criando uma comunidade muito bizarra. Com pessoas que compartilhavam do mesmo gosto. O Dolly Flash admitiu que sentia prazer em criar esse tipo de coisa. E foi aí que muitas pessoas começaram a desconfiar dele. E ele sendo bizarro e gostando de coisas bizarras, começaram a fazer uma série de exposes e cancelamentos dele aqui na internet entre 2013 e 2019. E mesmo assim, ele postava o conteúdo que ele criava sem nem se importar com nada ou com ninguém. Fazendo assim com que ele ganhasse cada vez mais uma fanbase que gostava do conteúdo e dele. Só que a cada dia que passava, era nítido que tudo que ele fazia tendia a ser perigoso. E ao passar dos anos, a personalidade dele ficou sombria. Ele começou a criar cada vez mais conteúdos envolvendo todas essas coisas. Pessoas mortas, animais mortos. Só sabia falar, fazer, pensar nesse tipo de conteúdo. Ele só sabia falar sobre isso. E só pra vocês terem ideia, eu vou ler alguns tweets que ele fez. E de 0 a 10, eu daria nota 100 pra bizarrice. Em breve, eu teria uma argila mais cor de pele. Pra que eu possa sentir mais tesão olhando pras minhas meninas de argila. Só pra deixar claro, o cara fica, ó, eretinho ao ver as bonecas de massinha. Eu quero tocar as garotas de uma maneira um pouco mais rude. Eu quero perder minha virgindade com uma boneca sexual. Porque ela é feita pra replicar uma garota morta de verdade em 99%. Chama-se Brownie. Eu vou deixar você vomitar e fazer xixi na minha boca. E também dar-lhe um bom banho quente. Credo. Apenas. Eu sempre me perguntei por que as pessoas se queixavam de ter diarreia. Se eu pudesse ter sempre, que seria melhor. Mano, cala a boca. Diarreia deixa a bunda toda assada e fudida, queimada, doendo. Quantas vezes você vai encontrar um GF sem braço e pernas? Talvez eu seja cansado de fazer sexo em seu bumbum de silicone. E gostaria de passar pra seus canais auditivos. Ah! Meu Deus! Eu tenho uma nova ideia de vídeo. Serei eu dançando com peitos de barro. Também sairá leite. Eu só preciso encontrar a música sexy perfeita pra isso. Ou deveria ser um vídeo falado. E de fato, esse vídeo, ele existiu. Vídeo na qual é bem bizarro. Tipo, bem bizarro. Enfim, chega. Chega. Eu tô realmente esgotado. Eu tô esgotando a minha sanidade mental. Ela tá quase em zero lendo e vendo isso. Chega! Ui, que você é um moleque esquisito que gosta de produzir coisas esquisitas e animações. Nada de mais aconteceu. Cala sua boca porque o pior aconteceu sim. E ele transformou a animação dele em algo real. No dia 7 de maio de 2019, o Dolly Flash avisou nas suas redes sociais que ele iria comprar um mascote de estimação. E se a gente parar pra pensar no conteúdo que ele criava, ele tem animais de estimação querendo ou não é duvidoso. E de fato, o duvidoso virou bizarro. Um dia após a postagem, ele disse que seria três hamsters. E semanas depois do post sobre o mascote, ele postou no seu canal do YouTube um vídeo com o título. Uma criança e seus três hamsters. Onde, por incrível que pareça, é um vídeo normal. Do próprio Dolly Flash brincando com seus hamsters. Só que esse vídeo dele brincando foi totalmente ofuscado por um outro vídeo muito mais sombreu. Porque na descrição do vídeo dos hamsters tinha um link pra um vídeo chamado Esfaqueado, Afogado e Micro-ondas. Isso aí vocês entenderam, né? Ele basicamente tirou a vida dos seus três hamsters de formas muito horríveis e cruéis. E o pior, ele gravou tudo e postou tudo aqui no YouTube. O que claramente é totalmente contra as diretrizes. E o vídeo em si caiu em pouco tempo. As pessoas, elas até tentaram denunciar ele pras autoridades. Mas infelizmente, por ele ser na época um YouTuber pequeno, não houve repercussão suficiente. E justamente, por não tomar repercussão, o Dolly continuou. Ele continuou postando cada vez mais coisas bizarras. Chegando ao ponto dele começar a fazer animações de massacres. E também criar um canal de jogos. Onde era ele jogando jogos violentíssimos de massacre. O que claro, é um indício absurdo que gente boa ele não é. Só pra vocês terem uma ideia. Ele criou uma máscara de argila pra usar em vídeos de vlog. Só que a RNG é tão pesada que parece que ele usaria aquilo pra fazer algo pior. Se liga nisso. Fora isso, tem vídeo dele molestando um dos bonecos que ele criou. E mano, é bizarro. Não tem outra palavra pra definir. E depois disso tudo, nessa altura do campeonato, ele sabia que tinha cometido crime por tirar a vida dos animais. E postar na internet achando que não dava nada. Ele queria atenção. Só que por ele ser tão low profile, ninguém, basicamente ninguém ligou pra ele. E é então, é aqui que entra a mente bizarra dele novamente. Dolly Flash entrou em vários grupos do Reddit. Grupos focados em animais, terror e casos criminais. Ele começou a compartilhar o vídeo dele tirando a vida dos hamsters como se fossem outras pessoas compartilhando. Dizendo, meu Deus, que absurdo, olha esse vídeo aqui. E mano, ele criou tantas contas que começou a tomar a repercussão que ele queria. Até chegar no ponto que, de fato, ganhou atenção e ele foi preso. Tem noção? Tipo, ele queria tanta atenção que ele foi preso por ele mesmo. Tipo... E logo após ser preso, foi aí que a família tomou conhecimento de tudo que ele fazia. E emitiu uma nota dizendo que ele é autista. E mesmo na época disso tudo, tendo 20 anos, ele tem a mentalidade de alguém que tinha 12. Só que mesmo assim, o juiz não entendeu como motivo ou justificativa. E assim, deu 18 meses de prisão e 3 anos de liberdade condicional pra Dolly Flash. E fora essa sentença toda, ele colocou alguns termos. Termos na qual incluem. Dolly Flash, ele não pode possuir nenhum tipo de animal. Ou então visitar lojas de animais. Porque ele é um psicopata. Também tem um termo que ele tá restrito a um toque de recolher das 9 horas às 18. E tá totalmente proibido de ter acesso à internet. E quando ele usar, seja sem poder ou coisa parecida. Ele é proibido de apagar o histórico ou de acessar a navegação anônima. E se ele acessar, por algum motivo, algo que relaciona animais ou coisa parecida, ele vai ser preso. Tipo, tem noção disso? E basicamente, essa é a história de Dolly Flash. O pior canal de animação do YouTube. O mais doido de tudo é pensar que pessoas gostavam disso também. Então o problema não tá somente no Dolly Flash. E sim nas pessoas que consumiam esse conteúdo também. Infelizmente, esse caso não tomou tanta repercussão e pouquíssimos vídeos sobre ele tem aqui no YouTube. E os vídeos que eu encontrei sobre estão tudo aí na descrição, o que me serviu bastante como informação. Porque, mano, é muito difícil encontrar coisas sobre ele. Mas que uma coisa é fato. Ele não bate bem da cabeça e o que ele fez não é nem um pouco legal. E eu acho que é basicamente isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. A gente tá pertinho dos 1 milhão de inscritos. Então, mano, se inscreve, mano. Deixa o like, compartilha. Por favor, véi. Por favor. E também, eu quero um feedback de vocês. O que vocês acham desse tipo de conteúdo? Onde eu conto a história do que aconteceu com tal youtuber ou tal caso? Porque eu acho que é mais legal. Acho que negócio de opinião aí na internet já deu uma saturada. E eu acho que esse é o caminho que eu quero seguir. De comentar casos, histórias, o que aconteceu. Enfim, eu acho que eu já falei demais. Valeu, falei a nós. Até a próxima e fui. Beijão. Eu tô totalmente abalado psicologicamente por tanta coisa que eu vi. Mas é pelo entretenimento e conteúdo. Nossa, véi. E aí, eu tô totalmente abalado psicologicamente por tanta coisa que eu quero seguir. E aí, eu tô totalmente abalado psicologicamente por tanta coisa que eu quero seguir.